A Escola Municipal Professora Elzinha Lizardo Nunes está realizando a entrega dos boletins dos alunos aos pais e responsáveis. Por isso, nós conversamos com o diretor André que reforçou a importância dos pais virem buscar os boletins dos alunos e também sobre a devolução dos livros e das apostilas. Confira. Olá Iris e a todos os telespectadores da TV Itacoari, muito bem. Esta semana nós estamos recebendo o sétimo material dos alunos do quinto ao nono ano e os alunos, os pais deverão trazer esse material para os professores estarem corrigindo. E também, nesta ocasião, nós estamos entregando o boletim do primeiro ao nono ano, dos alunos do primeiro ao nono ano, referente ao terceiro bimestre. Nós estamos no quarto, mas esse boletim é referente ao terceiro bimestre. E a escola está aberta das sete e meia às onze e meia e da uma às cinco da tarde e lembrando também, Iris e a todos os nossos telespectadores, todos os nossos pais que estão nos acompanhando, que nesta entrega dessa sétima apostila, os pais também deverão entregar os livros dos alunos, referente aos alunos do quinto ao nono ano, deverão entregar esses livros para que possa ser utilizado o ano que vem. Tá certo? E André, tem uma data para esses pais virem até aqui receber o boletim e também realizar a entrega dos livros? Então, foi estipulado essa semana para estar entregando essa apostila, para estar sendo feita a correção. Esta semana, a gente pede para o máximo essa semana, mais tarde, na semana que vem, mas a gente está frisando esta semana para que os professores já possam estar corrigindo essa apostila para estar sendo lançada as notas do quarto, referente ao quarto bimestre. E também está entregando aí os livros que estão com eles e também os boletins essa semana, semana que vem. Então, a gente pede para os pais virem buscar aqui na escola. Lembrando também, Iris e todos os nossos pais, que não vai ser mais enviado essas apostilas, tá certo? A coordenação já mandou o recado para os pais, para os grupos, informando que não terminou as aulas ainda. Não terminou. Vai continuar os professores enviando as atividades via WhatsApp, vai estar mandando as atividades online para eles estarem fazendo em casa, tirando as suas dúvidas. E a escola está aberta o dia todo, das 7h30 às 11h30, da 1h às 5h da tarde, aos alunos que estão com suas apostilas atrasadas, que ainda não terminou, procure a escola, procure o seu coordenador, o seu professor, para que você coloque em dia, para que você esteja o quarto bimestre, concluir as suas atividades e seja aprovado. Então, você que está com sua atividade atrasada, venha à escola, procure o coordenador, o professor, para que seja atualizada as suas atividades, para que você tenha a sua nota do quarto bimestre.